Como é bonito amanhecer Vai cantando uma canção É a maneira que eles sabem agradecer A Deus criador bendito Que o sustento vem trazer O lavrador acorda cedo e ora a Deus Pede proteção divina Para o dia começar Com alegria Seu trabalho vai fazer Vê a plantação crescendo Pela bênção que Deus dá Deus abençoe nossos irmãos lavradores Abençoe a plantação Deste povo sofredor Deus abençoe este povo farolim Os nossos irmãos roceiros Que sustentam o Brasil Que tardezinha quando o sol vai se escondendo O roceiro vai chegando Pro aconchego do seu lar Encontra a esposa e os filhos tão alegres E depois de abraçá-los Se prepara pra cear Não tem um templo pra poder louvar a Deus Ele abraça a viola e começa a cantar Ah querido A querido vai encontrando o infinito E Jesus dá no seu trono Para pra lhe escutar Deus abençoe nossos irmãos lavradores Deus abençoe a plantação Deus abençoe este povo farolim Deus abençoe este povo farolim Os nossos irmãos roceiros Que sustentam o Brasil Deus abençoe este povo farolim Os nossos irmãos roceiros Que sustentam o Brasil Que sustentam o Brasil Deем Dizemos Se inscreva no canal Vamos lá Vídeo Vídeo